E te adorar é o Cristo feita, e te perdão, eu não vou, não vou perder a guerra, E te adorar é o Cristo feita, e te perdão, eu não vou, não vou perder a guerra, E te adorar é o Cristo feita, e te perdão, eu não vou, não vou perder a guerra,